A hora chegou, precisando dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Todos vão correndo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. Faça sentir que não há o que fazer, e também um dia vai sofrer. Somos todos parte de algo bem maior, e sim, queremos só amor. E você, podemos muito, somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Não precisa longe, procura o seu redor, assim que está tudo bem melhor. Não precisa longe, procura o seu redor. Eu e você, podemos muito, somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Não precisa longe, procura o seu redor, assim que está tudo bem melhor. Não precisa longe, procura o seu redor, assim que está tudo bem melhor. Eu e você, podemos muito, podemos muito, somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Eu e você, podemos muito, somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Não precisa longe, procura o seu redor, assim que faz o mundo bem melhor. Não precisa longe, procura o seu redor, assim que faz o amor ao mundo. Não precisa longe, procura o seu redor, assim que está tudo bem melhor. Não precisa longe, procura o seu redor, assim que está tudo bem melhor. Eu e você, procura o seu redor, procura o seu redor, assim que está tudo bem melhor. Não precisa longe, procura o seu redor, assim que está tudo bem melhor. Não precisa longe, procura o seu redor, assim que está tudo bem melhor.